Olá meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Vamos ter mais uma aula agora da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e estamos no capítulo número 11. Hoje nós vamos falar sobre Isaac, o filho da promessa. Eu vou ler hoje o texto base que é colocado aqui em Gênesis 17, 21 e 22. E aí depois o capítulo 21, de 1 a 7. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara te dará a luz neste tempo determinado no ano vindouro. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Agora 21. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. E Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando tinha oito dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá de mim. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Bom, muito bem, a gente vê aqui a história da concepção de Isaac, o filho prometido, o descendente prometido por Deus. E é importante nós estudarmos, nós já estudamos na aula passada Abraão, o pai da fé. E hoje nós vamos falar de Isaac, que é o filho da promessa. Nós já vimos que Ismael não era o filho prometido, mas Ismael foi um filho que nasceu de acordo com as leis culturais da época, como nós vimos no código de Amurabi. E ali então, Abraão anuiu a uma convenção humana para suscitar descendência com Agar, a serva da sua senhora. Da sua esposa. Então, esse não era o filho da promessa. Nós vimos que dessa descendência, Deus ainda, por respeito e amor a Abraão, abençoa Ismael. E de Ismael nasce um povo, os ismaelitas, que deram origem ao povo árabe, que é o povo muçulmano hoje. Os muçulmanos, eles também têm, o Islã tem também Abraão como seu pai da fé. Exatamente por causa dessa, entre aspas, uma bobagem que Abraão fez, tendo um filho com a sua escrava, Ismael, que deu origem então ao povo árabe, e, por consequência, o povo muçulmano, que, como a Bíblia já profetizava, que teriam guerra entre os irmãos. Ok? Bom, muito bem. Prosseguindo aqui, nós vamos falar sobre Isaac. Eu vou partir do tópico número 2. O tópico número 1 fala de um livro histórico, considerado não inspirado, ou até mesmo, não poderia nem dizer que é um livro apócrifo, o livro dos jubileus, mas ele não é canônico, ele não é bíblico, não é considerado inspirado, e ali ele traz alguns relatos interessantes a respeito da vida de Abraão e de Isaac. Mas nós estamos trabalhando e já falamos sobre os tipos, as tipificações. Já vimos Nimrod como um tipo de anticristo, e existem muitos tipos de Cristo na Bíblia. Nós vemos Noé, é um tipo de Cristo. Nós vemos Moisés como libertador, também tipifica o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também Isaac, que também tipifica Cristo. Veja bem, é importante nós falarmos aqui sobre a tipologia bíblica, porque ela realmente existe. E nós temos que entender que, perdão, o Antigo Testamento, ele é a sombra do novo. O que significa isso? É uma preparação para o advento de Cristo. Veja bem, hoje nós entendemos muito bem a plenitude dos tempos, a vinda do Messias. Por quê? Porque houve uma grande preparação de milênios para que isso existisse, coisa que vem sendo passada em gerações e gerações. Quando Deus escolhe um povo para lhe representar e para que este povo seja um povo profético, no sentido de como foi Israel, e hoje o é a igreja, por que profético? É um povo de proclamação. Então, Israel foi escolhido por Deus para proclamar o Senhor, para proclamar o Deus Pai e para preparar a vinda do Messias. Ninguém entenderia se o Messias viesse sem preparação. E é nisso que se encaixam as tipologias bíblicas, os tipos de Cristo na Bíblia. Por quê? Porque quando nós olhamos, por exemplo, aqui, Isaac, ele tipifica Cristo no seu nascimento miraculoso. Jesus também teve um nascimento miraculoso. Maria, ela era uma virgem. E é humanamente impossível uma mulher gerar um filho no seu ventre sem um relacionamento sexual, que foi o que aconteceu com Maria. Foi algo miraculoso. Que foi o que aconteceu com Isaac também. Por que que foi um nascimento miraculoso de Isaac? Ora, Sara era estéreo. Abraão já diz que Abraão, nas suas funções sexuais, ele não tinha mais prazer. Diz que ele não tinha mais prazer na sua carne e ele já estava com o corpo amortecido. Significa, quando fala amortecido, você já dormiu em cima do braço alguma vez? E você acorda e ele está amortecido? O que acontece? Ele está latejando, ele não responde aos comandos, não é verdade? Ele está em estado de morto. Era assim que Abraão estava, ele estava caminhando para a morte. Sara era estéreo. Sara já era de idade avançada, com 90 anos. Sara já havia entrado na menopausa, então ela não tinha como gerar um filho. E por fim, Deus fez um milagre e ela acaba gerando um filho de Abraão por vias naturais, mas que houve a necessidade de um milagre. Então, o nascimento de Isaac, como o de Cristo, foi um nascimento miraculoso. Segundo o que tipifica em Isaac o Cristo, é que os dois foram eleitos, escolhidos por Deus. Quando falamos em eleição, falamos em escolha. Nós vemos Deus falando a respeito de Jesus que esse era o meu filho escolhido. Isaac era o escolhido, não era Ismael, era Isaac. Também tipifica o Cristo em Isaac a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque quando Isaac é levado para ser sacrificado por Abraão, você pode ver na epístola aos hebreus que Abraão diz que tanto ele quanto o filho, que já era de idade adulta, a gente tem uma concepção de que Isaac era uma criança, ele não era bem uma criança. Ele já tinha uma certa idade em que eles acreditavam que mesmo que Abraão levasse a cabo o sacrifício e ele morresse, Deus teria poder para ressuscitá-lo. Então, eles subiram nessa fé. Nós precisamos entender que a fé, a fé traz à existência coisas que não existem. Ou seja, quando eles creram que isso iria acontecer, trouxe à existência o fato. Certo? Então, espiritualmente, Isaac morreu e ressuscitou. Certo? Muito bem. Outra coisa, como diz também, que tipifica Cristo em Isaac, é que como ovelha muda, foram levados ao matadouro. Jesus, ele não reclamou. Ele foi obedientemente, como uma ovelha muda. Aqui é uma parábola, muito linda, por sinal, porque há uma diferença na Bíblia e a Bíblia fala de ovelhas e bodes. O bode, ele não tem uma natureza obediente, mas a ovelha tem. A ovelha é obediente. Por isso que se fala que o Senhor separará os bodes das ovelhas nos últimos tempos. E eu me lembro, quando eu era pastor no Taquarão, e eu fui pastor de um senhor, esse senhor tinha 96 anos, quando eu fui pastor dele. É um homem muito bacana. Inclusive, o avô deste, do Seu José, Seu José já foi para a glória há muitos anos, o avô do Seu José foi o missionário presbiteriano que chegou no Brasil para fundar a igreja presbiteriana. E eu, muitas vezes, porque o Seu José morava assim, quase que de frente para a minha casa, um pouquinho de lado assim, e às vezes eu o via ali e eu gritava, ó Seu José, posso ir aí tomar um chá de melissa com o senhor? e ele falava, vem pastor, vem. Às vezes ele me chamava e eu, muitas vezes, muitas vezes, eu ia na casa do irmão José e ele fazia um chá de melissa e eu falava para ele, irmão José, conte-me uma história. E o irmão José contava as histórias do seu avô, as histórias da igreja e assim por diante. Bom, por que eu estou falando do irmão José mesmo? Eu perdi, eu perdi o fio da meada, deixa eu ver aqui. Ah, lembrei, lembrei, será que eu lembrei mesmo? Espera um pouquinho, por favor. Eu lembrei, agora eu lembrei o que o irmão José falava. Eu estava falando de bodes e ovelhas, que coisa, estou ficando velho. Bom, muito bem, e aí então, uma das histórias que o irmão José me falou foi a questão da diferença do bode e da ovelha. E ele me falou uma vez, pastor, o senhor sabe qual é a diferença do bode e da ovelha? Mas no sentido literal do bode e da ovelha, eu falei, não, seu irmão José, conte para mim. Aí ele falou assim, eu conheço muito bem essa história de pastoreio, porque os familiares dele, se me lembro das histórias, eram pastores de ovelhas. Então, ele falava assim, que o pastor, ele ia indo à frente, né, e as ovelhas vinham seguindo. Mas se olhasse para trás, os bodes, falou que o bode era terrível. O bode, então, ele sai pulando no meio das ovelhas, ele pula para um lado, quebra a cerca de uma pessoa, pula para o outro lado, arrebenta uma plantação, e o bode é terrível, e vem arrebentando tudo, dando chifrada nas ovelhas, né. Então, foi isso que ele me contou essa história, né. Então, aqui quando fala dessa parábola da ovelha muda, né, Jesus, ele não foi um bode, é uma ovelha, tem a característica, o caráter de uma ovelha, como Isaac, né, eles foram conscientes de que estavam indo para o matadouro, e nisso também é muito bonita a questão da ovelha quando é levada para o matadouro, que a ovelha ela também sabe que ela vai ser sacrificada, é verdade, quando ela é levada para o matadouro, e ela não berra, o porco faz um escândalo danado, grita, 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 a ovelha não abre a boca, ela só chora, né, só chora, escorre lágrimas nos olhos, que coisa, né, chega até a dar uma emoção aqui, a falar disso, é, mas escorre lágrima dos olhos dela, e ela vai muda para o sacrifício, foi a mesma coisa com Jesus e com Isaac, sabiam que iam para o sacrifício, mas não abriram a boca, né, foram mudos, Isaac também foi, ele foi mudo, ele foi obediente até a morte, como Jesus também, ele se permitiu ser amarrado, deitou no altar, né, mudo, né, os dois também, como uma tipificação do Cristo em Isaac, são filhos unigênitos, filhos unigênito, unigênito, no, na etimologia da palavra, na verdade são duas palavras, unigênito, no grego, que uni, é único, né, e gênito, géneses, é da mesma carga genética, carga genética, quando se fala unigênito, a mesma carga genética, agora, também se traduz unigênito como único, certo, certo, é, Jesus é o filho unigênito, único de Deus, e Isaac também o filho único de Deus, da promessa, certo, é o filho da promessa, os dois foram oferecidos pelo pai, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, e Abraão também ofereceu, né, como pai ofereceu Isaac, os dois amados pelo pai, aqui, uma coisa muito interessante, né, Jesus levou sobre os seus, seus ombros, a cruz, aonde ele seria crucificado, sacrificado, e Isaac levou a lenha, sobre os ombros também, é, porque Isaac, ele seria, é, sacrificado como um holocausto, ou seja, ele seria degolado, né, morto, e depois seria colocado fogo, para que fosse totalmente queimado, era uma oferta totalmente queimada, apresentada a Deus, por aroma agradável, então, ele também leva, aquilo que, pelos ombros, aquilo que faria parte, do seu sacrifício. Outra coisa, é, aqui, né, que ele coloca, é, a questão do casamento, é, que isso é profético, escatológico, Isaac, ele, é, casa-se com Rebeca, né, o pai manda, o, o servo, o Eleazar, ir buscar uma esposa, para Isaac, e nós sabemos que, na tipologia bíblica, Abraão, representando o pai, né, Isaac, representando o filho, e Eleazar, representando o Espírito Santo, e Rebeca, representa a igreja, né, nós sabemos disso, né, então, o que acontece, o pai manda buscar uma noiva, para o filho, e o, e o casa, que é o que acontecerá, na volta do Senhor Jesus, porque nós somos igreja, porque o Espírito nos convenceu, o Espírito Santo nos convenceu, né, então, por esse convencimento, Deus busca a noiva, para o noivo, e quando Jesus voltar, haverá as bodas do Cordeiro, certo, então, tudo isso tipifica, em Isaac, o Cristo, né, o Cristo, então, Isaac também é o tipo de Cristo, e como então, nós vimos aqui, amados irmãos, a tipologia, ela serve exatamente, para isso, para preparar as gerações futuras, para que elas entendam bem, a questão do Messias, a questão do Cristo, do Salvador, então, quando nós estudamos, a tipologia bíblica, através destes personagens bíblicos, nós começamos a entender melhor, o Messias, o caráter do Messias, a obra do Messias, né, que é o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, amém, eu espero que você tenha, gostado, hoje, dessa, desse comentário, dessa aula, eu peço para você ler, né, leia, o capítulo número 11, do seu livro, né, e na semana que vem, nós vamos então, aqui, estarmos indo, para a lição número 12, que vai falar sobre, Jacó, né, que é, o penúltimo capítulo, capítulo, o penúltimo capítulo, já, hein, do livro de Gênesis, né, nós vamos ver aqui, então, Jacó, né, aonde se inicia, uma nação, a nação de Deus, então, até a semana que vem, meu irmão, minha irmã, um prazer, uma alegria, estar aqui com você, podendo estudar um pouquinho mais, da palavra de Deus, Deus te abençoe, e até a semana que vem. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?